Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a AERES, que em 2023 já caiu 24%. Chegou até mesmo a subir cerca de 40% e agora já caiu aqui, olha, cerca de 80%. Além de devolver a linha média dos lucros aqui, ela caiu mais 24%. E algumas notícias vêm agitando o mercado, especialmente sobre a AERES, que fala sobre uma emissão primária de novas ações na ordem de R$ 400 milhões para pagar dívidas. A gente sabe que quando é emissão primária, isso daqui vai direto para o caixa da empresa, e quando é secundária, vai para os acionistas ou algum controlador querendo vender a sua posição. E isso fez com que o papel, só na data de hoje, se a gente der uma olhada aqui, já está caindo cerca de 8%, 9%, chegando até 10% de queda. Terrível isso do ponto de vista de uma empresa que é líder nacional, que tem muita tecnologia embarcada nos seus meios de produção. Eu até separei algumas apresentações, na verdade alguns destaques. Por exemplo, você tem grandes agências, a FIT Rating, dando nota A para o seu ativo. Eles têm um parque fabril, tecnologia embarcada, pessoas, instalação, investimento e tudo mais. Quando a gente dá uma olhada aqui para os números, a gente consegue ver que só nesses últimos 12 meses, já caiu cerca de 51%. A sua máxima chegou a tocar os R$ 1,74, uma mínima de R$ 0,77. Me diga, em que ponto você está aqui, se você investe em AERES, ou encontra uma oportunidade. Se o preço médio está próximo do teto, ou aqui do fundo. E hoje, caindo cerca de 10%, cotado a R$ 0,85. Essa notícia realmente não agradou o mercado. O fato é que só no dia de hoje está tendo uma queda expressiva. Interessante que ela é uma empresa que protege os acionistas com 100% do seu tag along. Ou seja, se um controlador decide comprar tudo, você vai receber integralmente o seu valor na data de cotação. E a sua liquidez média diária está por volta de R$ 3,6 milhões. Tem boa liquidez na bolsa. Outra coisa que a gente pode observar é que se você comprar AERES hoje, você vai pagar só 85% do seu valor patrimonial. Ou seja, toda essa fábrica aqui enorme, você vai pagar 85% nela. Até que tem um histórico interessante, uma boa história de desenvolvimento, tecnologia. Para quem não sabe, o seu controlador é a família Negrão. Uma das famílias mais, vamos dizer assim, mais ricas do ponto de vista industrial do Brasil. O seu parque de ampliação, a gente consegue ver que em alguns anos, de 2012, era 18 mil metros quadrados. Em 2017, quase que quadriplicou. E em 2020, ela dobrou. Um crescimento aqui quase que na ordem de 10 vezes em menos de 10 anos. Só que os números realmente estão decepcionando. Dá uma olhada aqui. Quando a gente vê o PL, está negativo. Por quê? Porque o LPA, ou seja, o lucro por ação, também está negativo. Ou seja, se você investe o seu dinheiro, você está tendo prejuízo. Tanto nos lucros, quanto no valor patrimonial da empresa. Outra coisa que a gente pode observar. Está vendo que as margens brutas, ou a margem bruta, ela é muito estreita e compromete a margem líquida. Até por isso, imagino eu, coloco aí sobre discussão, é que ela esteja precisando fazer essa emissão. Porque fala que precisa pagar a dívida e os seus números recorrentes, ou a margem líquida, quase sempre negativa. Veio de 18 positivo, desde o seu IPO. E agora vem diminuindo, diminuindo, diminuindo. O fato é que está negativo já há um bom tempo. Então, a empresa precisou se alavancar bastante. Embora a questão de dívida aqui estourou só um pouco. Dívida líquida pelo patrimônio líquido pode até 1. Aqui está 1,11. E pelo EBITDA pode até 3. Está 2,8. Então, é provável que ela esteja aí num plano de pagamento de dívida de curto prazo. Para tentar melhorar a margem bruta e, consequentemente, a líquida. Outra coisa que eu achei interessante, ela não é uma ação que tem um nível de especulação tão alto do ponto de vista de aluguel das ações. O mercado não está pagando tão alto assim o valor dos aluguéis, tendendo a comprar mais para frente mais barato. Pode ser que ela realmente já atingiu o fundo do poço aqui, do ponto de vista de cotação. Até porque não tem mais para onde ela cair. Ou você acha que pode cair mais. Quando a gente compara, eu quero mostrar isso para você. Eu acho que é bem interessante. Dificilmente você vai encontrar essa informação no YouTube. Por exemplo, não adianta eu comparar a R com o IBOV, que já subiu aqui cerca de 20% no ano. Você tem que comparar com os seus pares. Quais são os pares? No mercado brasileiro praticamente não tem. Mas você pode pegar, por exemplo, alguns índices. Vou pegar esse daqui, ICLN. Que basicamente é uma ETF. Ou seja, um fundo de ações que replica empresas que trabalham com energia limpa. Vou colocar na mesma escala. Essa informação você pode até pesquisar. Por exemplo, no Investopedia. Pegar aqui ETFs. Talvez essa seja a maior. É um ETF que replica empresas que só fazem componentes para a energia limpa. Ela é da BlackRock, a maior gestora financeira do mundo. E aqui, olha, esse ETF replica empresas que trabalham com energia solar, eólica e fontes renováveis. Não entra petróleo, hidrocarbonetos e nada do tipo. Até tem algumas empresas aqui, fabricantes de painéis elétricos, fotovoltaicos. E também a Vestas, que alimenta os aerogeradores aqui, olha. Tá bom? Esse centro aqui, que é o aerogerador. A AERES fabrica a pá. E o AERES geradores aí da Vestas. Ah, tá até aqui na apresentação deles. Olha lá, a Vestas. Ok? Muito bem. O que a gente pode mencionar? Se você ver aqui, observar, tanto os ETFs de energia limpa quanto da própria AERES, eles estão basicamente caminhando junto, ó. Percebe? Então, basicamente, aqui, o que a gente pode tirar de interessante é que nos parece mais uma coisa sistêmica, né, da energia limpa, alguma consolidação ainda da tecnologia. Investimento, tentando encontrar um ponto de equilíbrio entre lucratividade e produtividade, né, o break-even aqui do sistema. Fato é que as duas aqui, né, no mundo todo, esse tipo de indústria vem caindo, ok? Interessante que eu já cheguei até a investir em ETFs fora do Brasil na época da pandemia. Essas ETFs aqui de energia limpa, ela deu um boom. Eu peguei mais ou menos esse boom aqui, investindo em ETFs fora do Brasil, que chegou a dar 100% de lucro só de energia limpa. Aqui, olha, tanto... Você pode pegar aqui a AERES e beneficiou, mais ou menos aqui em 2021. Onde ela cresceu aqui, olha, a energia limpa cresceu por volta de 200% e a AERES 100%. Teve realmente um grande crescimento nesse período. Aqui é para a gente ter um dado comparativo. Observando algumas informações, outras informações da AERES, ela pagou só uma vez dividendo no ano passado, ok? Pegar aqui na apresentação dela, se você perceber, ela está sempre junta de grandes players. WEG, GE, lançou aqui o programa de vento nos Estados Unidos, abriu uma filial. É inserida no novo mercado, alto nível de governança corporativa. Tem parceria com a maior, vamos dizer assim, fabricante de aerogerador do mundo. A companhia integra alguns índices de sustentabilidade. Aqui a parte de produção, você vê que a produção dela não diminui, né? Sua força equivalente em megawatts só aumenta. Saiu de 2013 de 150 para 2.800, né? Outra coisa, né? Os parques eólicos estão funcionando muito bem, especialmente aí nas regiões do norte e nordeste, né? Seus grandes parceiros aqui de aerogerador, como a gente já mencionou, sobretudo o Vestas e WEG, atua aqui na transmissão, distribuição e consumo, sobretudo na transmissão, né? Com seus parques eólicos. Ah, pessoal, e se você está gostando do vídeo até aqui, considere dar um like e se inscrever no nosso canal. Outra coisa, né? Ela tem não só a fabricação das PAS, mas também a prestação de serviço, que gera um valor agregado muito grande para a empresa, né? A gente sabe que a recorrência traz fluxo de caixa, né? Então, não é só você vender um produto. Você precisa vender e continuar vendendo ou vender e continuar fazendo manutenção, reparo. É igual quando você compra um carro na concessionária. Você vê lá o valor de 50 mil, mas depois a concessionária e o fabricante também ganha nas manutenções, nas peças, nas reposições, né? Outra coisa também, né? A transição energética que vem ocorrendo em grande escala, né? Aqui colocou de 80 para 2013, como vem aumentando. Aqui a média da temperatura anual global, isso aumenta, então o SG, a sigla aí, né? Para a parte de governança e meio ambiente, começa a investir na diminuição desse tipo de incidência. E o que resta? Painéis fotovoltaicos, energia limpa através de hidrelétricas e também eólicas. E no Brasil há uma fonte inesgotável, né? De ventos, sobretudo para a parte desse tipo de energia. Outra coisa, né? A gente pode perceber que aqui os seus parques eólicos, eles têm se concentrado ou vem aumentando o seu volume expressivamente, olha. Energia eólica, 8% em 2019. Energia eólica, em 2050, 20%. Pois é. Então até com o plano de colocar isso não só em terra, mas também offshore, né? Dentro do mar, ok? Outra coisa, o mercado de energia eólica, o custo não subsidiado, né? Vem caindo bastante, tornando esses projetos cada vez mais atrativos. É diferente do carro elétrico, por exemplo, o que está emperrando um pouco o carro elétrico, né? De entrar de vez no mercado, é que o seu custo de desenvolvimento e custo de fabricação se mantém sempre alto e vai subindo, né? Porque você tem escassez do lítio. Já na questão aqui da energia eólica, você tem uma diminuição dos custos da sua produção em função das tecnologias embarcadas, que faz com que investir em energia eólica agora é muito mais rentável. Outra coisa que a gente pode colocar aqui, olha. A capacidade eólica do Brasil vem aumentando cada vez mais. Então, uma empresa que ela é líder nacional, algumas pessoas, alguns até inscritos no canal me chamou a atenção, falando assim, Bruno, presta atenção que tem muita empresa chinesa entrando nesse mercado e roubando parte dos clientes aqui das empresas nacionais. É interessante, mas quando uma empresa precisa realmente contratar paz e serviços, eu percebo que pelos números e pelo crescimento, a AERES ainda tem sido bem robusta, pelo menos no meu ponto de vista e nos números aqui. Outra coisa também que reforça a tese, né? O mercado livre de energia representa 70% das novas adições, ou seja, a minha empresa ou a minha residência faz contrato de energia com um determinado gerador de energia. Certo? E isso vem crescendo. Outro, o fator de capacidade média do brasileiro subiu, supera a média global, né? É 44% versus 34%, então o Brasil tem muita capacidade de gerar esse tipo de energia. E essa empresa, né? Trabalhando com esse tipo de tecnologia, realmente ela pode aí se dar bem. O que a gente não entende de fato é a cotação, né? Que faz com que ela pegue ainda mais dinheiro no mercado. Outra coisa interessante, veja, é uma empresa brasileira que tem atuação global. Olha, vender nos Estados Unidos não é fácil. Aqui também a parte da Alemanha, onde as empresas têm muita tecnologia. Na Índia, fortemente. Na Austrália, onde você tem uma área de costa muito grande, né? Que favorece muito aerogeradores. E também aqui no Chile, né? A parte de cordilheiras, enfim, onde você tem também muita incidência de vento, né? E faz com que a AERES também se destaque. Olha só que interessante, né? Olha só quantas linhas tem a AERES. Olha só os seus fornecedores. Se são pequenos. Vestas, Nordex, Siemens e WEG. Bem distribuída, né? Não fica na mão de um cara só, de uma empresa só. E todos os seus índices aqui, tanto receita quanto capacidade, vem apontando para cima, né? Vem apontando para cima. Então, a gente pode encarar isso de duas formas, né? Ou realmente a empresa está se reestruturando, buscando quitar as dívidas, né? É que nem quando você pega dinheiro emprestado para pagar a fatura do cartão de crédito, que é alta, para poder ter uma dívida com juros menor. Ou ela está fazendo realmente isso para pagar as suas dívidas. E isso fornece para nós uma boa perspectiva de médio e longo prazo, né? Desse ativo subir. Ou realmente é um cenário desafiador que a empresa está tentando encontrar um caminho. O que você acha? Qual é a sua opinião sobre a AERES? Coloca aí nos campos dos comentários. Ah, não esquece de dar o like no vídeo. Se inscrever no canal se você gostou dessa informação. Até mais. Tchau. Tchau.